Denis, como que você chegou no Ministério Mudança de Vida? Bom, como eu cheguei, foi uma situação bem complicada. Eu estava com a vida totalmente destruída em todas as áreas, financeira, em questão da familiar. Essa área familiar estava bastante desestruturada. Uma dificuldade total em todas as áreas. Cheguei aqui totalmente desacreditado, desequilibrado, em todas as áreas mesmo. Você falava pra mim que você era um filho rebelde, que muito cedo você se envolveu com drogas, com a prostituição, pelo fato de seus pais terem se separado. Como que foi isso? É, foi isso mesmo. Meus pais se separaram, eu era muito cedo. Eu tinha 12 anos quando eles se separaram. E foi, ali na hora foi um choque. Eu não, no momento, de momento não, mas com o tempo você foi percebendo a ausência do pai. E essa, aquela situação de sofredora mesmo, questão da mãe, você tem que apoiar tudo. E foi muito difícil. Foi aí quando eu comecei a conhecer o mundo, me envolver com as coisas do mundo. Aí eu conheci as drogas, conheci a bebida. Aí eu conheci o que tem aí no mundo, eu conheci. Tudo isso por influência de amizade. É, cheguei a andar muito com amizades erradas. Me envolvi muito com coisas erradas. E foram coisas que destruíram a minha vida e fez com que eu chegasse aqui no Ministério de Mudança de Vida totalmente destruído. E como que foi, depois que você chegou ao Ministério de Mudança de Vida, como que você chegou aqui, depois de ter vivido tudo isso? Então, eu cheguei aqui através de um convite do meu avô. Ele me convidou e eu aceitei vir, por respeito. Eu admiro muito meu avô. Eu amo muito meu avô. Meu avô foi meu segundo pai. Então, eu respeitei a decisão e decidi vir. E engraçado também que eu, por respeito, mas também para ele, digamos, não encher meu saco naquele momento que eu não queria saber de igreja. Eu não queria isso para a minha vida. Acabei vindo e acabei realmente mudando a minha vida. Acabou se surpreendendo com o que viu, né? Deus acabou me surpreendendo. Acabou me mostrando uma nova maneira de viver. Acabou me mostrando uma nova maneira de projetar sonhos, projetos, de planejar tudo realmente nele. E conquistar. E cada vez mais eu estou aí. Estou aprendendo cada dia mais. Eu estou aprendendo mais a ser uma pessoa boa, a ser um homem de verdade. E tudo graças ao Ministério de Mudança de Vida. Inclusive, hoje é um obreiro. Hoje eu sou um obreiro, graças a Deus. E o que você diz para essas pessoas que têm assistido? E às vezes passou pelo mesmo problema, pela mesma situação que você. Quantos jovens hoje não passam por situações assim? E o que você diria para essas pessoas, para esse jovem que hoje tem acompanhado o seu testemunho? É, eu passo um convite. Primeiramente eu faço um convite, porque não é fácil. Quando eu cheguei aqui eu era muito novo, cheguei aqui com 17 anos. Realmente eu não queria saber de nada. Mas hoje eu tenho total certeza e total convicção que valeu a pena. Então eu deixo o convite aberto. Quem realmente quiser mudar de vida, você que está aí hoje numa situação parecida ou até mesmo igual a minha, pode ter certeza que Deus também pode mudar a sua vida. O que o Ministério de Mudança de Vida representa na sua vida hoje? Hoje representa o meu alicerce, minha família, minha casa. Hoje representa tudo aquilo que eu tenho força e vontade de fazer. Abençoado. Graças a Deus. Amém.